Indignação, manifesto, vozes, são vozes. Levite, danse, questione, transforme, transparência, respeito, respeito. Chega de apatia! Manifeste-se! Fale! Grite! Chega de apatia! Transparência, respeito, honestidade, transparência. Indignação, coletivo, coletivo. União, movimento levante mal. Política para as artes e não para eventos. Movimento levante mal. Artistas autônomos. Reivindicam! Mexa-se! Viemos por meio desta carta-manifesto comunicar a categoria da dança e a quem mais puder interessar sobre os acontecimentos da dança no Amazonas. A comissão organizadora do primeiro encontro de profissionais da dança do Amazonas, eleita em fórum no ano de 2021, estruturou a programação desse evento a partir de maneira arbitrária, autocontemplativa e sem chamamento público. Sem chamamento público. Assim, excluindo artistas representativos do estado do Amazonas, que certamente contribuiriam para a construção do encontro. Nós também apontamos o acúmulo de funções presentes na ficha técnica do evento, como palestrantes, mediadores, sem que tivessem o parecer do fórum de dança. Essa comissão não informou aos interessados esses e outros detalhes importantes para a construção desse encontro, como por exemplo, o conselho do fórum de dança, o conselheiro municipal de dança, bem como o coletivo Movimento Levante Mal, composto por artistas independentes. Segundo a professora doutora Amanda Pinto, do curso de dança da Universidade do estado do Amazonas, até o momento não havia sido comunicada sobre o encontro. E para Ricardo Moldes, conselheiro municipal de cultura da Manaus Cult, segmento da dança, nenhuma tratativa sobre a metodologia do evento foi abordada, tal como não tive convite ou qualquer comunicação. Além disso, nos preocupa saber como o dinheiro público está sendo gerido, sem uma transparência e sem ações que de fato irão reverberar e contribuir para a economia dos profissionais da dança. Especialmente artistas autônomos, que foram severamente afetados pela pandemia da Covid-19. Outro dado significativo é que essa comissão de organização do encontro era composta por apenas quatro membros. Porém, a artista e produtora cultural Rosana Baré se retirou-se devido a comportamentos hierarquizantes e a invisibilização sofrida pela mesma no decorrer da produção executiva do evento. Outra questão importante a ser mencionada é que, em plena crise sanitária e econômica, a comissão, apoiada pela SEC, decidiu convidar uma pessoa de fora do estado para compor a programação do evento, tendo em vista que em Manaus existem profissionais de notório saber, capacitados para ocupar essa função, assim não havendo necessidade de gastos extras com passagens, estadias, etc. Além de tudo, nós, artistas, trabalhadores autônomos, queremos saber qual o real valor destinado para a realização do evento. Como está sendo gerido? De que forma irá contemplar diferentes dimensões do ofício da dança, artistas da cultura popular, danças urbanas, populares, folclóricas e outras, graduandos do curso de dança e artistas autônomos? Portanto, clamamos por uma readequação de postura realizada no encontro com outras lógicas artísticas, pela reconfiguração da comissão e pela transparência no desenvolvimento do evento. Artistas autônomos, Odacir Oliveira, Mara Pacheco, Rosana Paré, Movimento Levante e Mal, Francisco River, Francis Baiardi, Léo Scantibeli e Dimas Mendonça. Coragem! Coragem!